O que é que vai derrubar o que você quiser? Você vai ali pra casa? É moleque! Eu queria fazer isso, velho! Olha o moleque! Segura, porra! Pula pra caralho! Tem saída lá? Porra! Você atratou, velho? É reta escavadeira? Barco? O que é que é essa porra? É reta escavadeira Cadê uma pequena? Monstrana! Igual nada! Igual nada! A porra sou! Porra, nem com a batapilha não falta, né? Caralho! Ué, ué, ué! Gira o parão! Gira o parão aí! Vou pra cá! Ali tem uma piada grandona! Mas lá tem uma grandona que ele pode ir de frente nela, ó! É porque o cano ali é tão que você é daqui! Ô, carasco, velho! Caralho, gostei! Ô, velho! Acho que ele entrou aqui mesmo! Passou também? Passou, passou! Meu Deus do céu, velho! E aí? Passou, passa, passa, passa lá aqui! Meu, a minha tá muito baixa! Caralho tá alto! Pô, tá perfeito! O carro do Poliano, como é que tá alto? O meu tá baixinho! É, o carro do Poliano tá alto também! A minha tá fazendo esse carro de moda, eu acho que é que tu vai afiar! Se isso aqui não tivesse tão fundo, eu subi, velho! Mas aqui tá fundo! Eita! Porra! Sou! Ah, eu gosto bem! É luxe, é luxe, é luxe! Me senti... Me senti... Me senti na braça! Ah, não... Controu o meu aqui, ó! Vai dentro do curagão, pô!